O Frente a Frente dessa semana vai debater um tema que tem causado muita discussão e polêmica, pelo menos nas redes sociais. Os direitos garantidos pela justiça à população LGBT. Quem debate o tema conosco é uma das principais militantes da causa no judiciário. Preconceito infelizmente existe na sociedade, bom, e assim, o que eu muito questiono, o que será que as pessoas têm tanto ódio homossexual? O que atrapalha? Por que, sabe, entre nós, por que com quem a pessoa vai para a cama interessa para quem? As pessoas são pessoas, trabalham, sabe, tem a sua família, tem... Por que as pessoas têm essa dificuldade? Frente a Frente, nesta quarta, oito da noite.